Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Sob o olhar intercessor de São José, iniciemos a nossa quarta-feira, 23 de dezembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa caminhada com as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje ele nos exorta com o seguinte tema, dor de Jesus menino pela previsão da ingratidão dos homens. Ele fundamenta a sua meditação de hoje em João 1, 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pelos dias do Santo Natal, São Francisco de Assis, cita Santo Afonso, andava pelos caminhos e bosques, chorando e suspirando com gemidos inconsoláveis. Perguntado pela razão de tanto sofrer, respondeu, Como não chorar vendo que o amor não é amado? Vejo um Deus como que perdido de amor ao homem e o homem tão ingrato para com esse Deus. Ora, se a ingratidão dos homens, diz Santo Afonso, aflingia tanto o coração de São Francisco de Assis, quanto mais não terá aflingido o coração do próprio Jesus. Apenas concebido no seio de Maria, Jesus viu a ingratidão despiedada que receberia da parte dos homens. E em seguida viu um abismo de pecados que os homens haviam de cometer depois de presenciarem tantos rasgos de seu amor. Foi isso, no pensar de São Bernardino de Sena, o que o fez sofrer dores infinitas. Mesmo para nós é insuportável vermos uma pessoa tratada por outra com ingratidão. Qual não deve, pois, ter sido a dor que nossa ingratidão causou a Jesus, nosso Deus? Quando viu que os seus benefícios e o seu amor lhe seriam retribuídos por nós, com desgostos e injúrias, retribuíram-me o bem com o mal e o meu amor com ódio, diria Jesus. Parece que também hoje em dia Jesus Cristo se queixa. Fiquei como que um estranho a meus irmãos. Portanto, vê que de muitos não é amado, nem conhecido, como se nenhum bem lhes tivesse feito, ou nada por amor deles tivesse sofrido. Ó Deus, que caso fazem também presentemente tantos cristãos do amor de Jesus Cristo? Apareceu certo dia o Redentor ao bem-aventurado Henrique Sousa, sob a forma de um peregrino que andava de porta em porta a pedir pousada, mas todos o repeliam com injúrias e ultragens. Ai quantos homens se parecem com aqueles de que fala Jó, dizendo, diziam Deus, se ele que acumulou de bens as suas casas, retire-te de nós. Em outro tempo, nós também nos temos unido àqueles ingratos. Mas queremos continuar do mesmo modo? Não. Por que não merece tal o menino amável que baixou do céu para padecer e morrer por nós e assim fazer-se amar de nós? Meu amado Jesus, diz Santo Afonso, Será verdade que vós baixastes do céu para vos fazer-des amar de mim que por meu amor viestes abraçar uma vida de trabalhos e a morte de cruz a fim de que eu vos faça boa colhida em meu coração? Eu que tive a audácia de vos repelir tantas vezes de mim, dizendo, Recebe a mim, afasta-te-se de mim Não vos quero, ó meu Deus Se não fosses a bondade infinita e não tivesses dado a vida para me perdoardes não me animaria a pedir-vos perdão Mas ouço que vós mesmo me ofereceis a paz Convertei-vos a mim, diz o Senhor E eu me converterei a vós Vós mesmos, ó Jesus A quem o tem ofendido Quereis ser o meu advogado Ele é a própria ação pelos nossos pecados Não vos quero fazer nova injúria desconfiando da vossa misericórdia Pesa-me de toda a minha alma de vos ter desprezado, ó bem supremo Pelo sangue que derramastes por mim Recebei-me em vossa graça Vamos aprender hoje, prezado ouvinte com estas humildes palavras de Santo Afonso Maria de Ligório a importância de reconhecer a nossa condição precária de pecadores que tantas vezes ignoramos a Deus para vivermos a nossa vida segundo a nossa vontade não segundo a vontade de Deus e por isso nós quebramos o elo da santidade Que Deus nos ajude a viver a nossa fé nesse tempo de Natal de uma maneira mais profunda de uma maneira mais orante mais suplicante, mais penitente renunciando a nós mesmos aos nossos pecados aos vícios e a tantas misérias para sermos totalmente de Deus Ouçamos a sua palavra Isaías 9,6 O versículo da antífona de entrada da missa de hoje nos ensina o seguinte Nascerá para nós um pequenino Ele será chamado Deus e forte Na verdade, prezado ouvinte Nós ainda estamos longe de vivermos a nossa santidade Ainda somos marcados por tantas misérias neste mundo Nossas vidas carregadas de pecados de desobediências, de mentiras De maldades que muitas vezes arquitetamos contra o próximo Ainda estamos longe de alcançarmos a graça de receber Jesus em nossas vidas Eu vejo que muita gente está preparando o Natal mas aquele Natal do estômago da comida, da bebida sem a participação na missa sem a participação na oração Não é um pecado você fazer as confraternizações familiares de Natal É da nossa cultura É do nosso jeito Mas o que adianta fazer todas estas confraternizações convidando os familiares os amigos Mas se o principal que é o aniversariante por assim dizer que é Jesus é esquecido Esse é o mal do nosso século Rejeitar Deus E a gente rejeita Deus assim Aí você chega lá e pergunta Vocês têm fé? Temos Nós temos fé Mas não coloca a fé em prática É uma fé falsa É uma fé que não tem o compromisso e que não faz ressonância na vida no sentido de mudar o jeito de ser De se tornar realmente cristão de verdade Cristo quer nascer em nós Mas nós preferimos que nasçam outras coisas Que nasce o pecado O orgulho A bebedeira A farra A música indecente Pseudocultura Isso não agrada a Deus Nós existimos neste mundo para agradarmos a Deus Agradar a Deus como a vida de justiça Como a vida de cuidado uns dos outros Quantas pessoas que sepultaram seus mortos há poucos dias e a vida continua como se aquilo nem tivesse ocorrido Já vai para a bebedeira Já vai para a farra para tanta coisa Para a beira do lago Para a beira de praia Para a beira de piscina De tantos lugares Fazer uma ceia de Natal regada a bebida alcoólica Regada as músicas indecentes Que coisa triste Onde está a fé dessa gente? O que pensa essa gente? É uma gente que vive para o Deus estômago Para o Deus prazer Mas não é capaz de viver para o Deus que nos faz humildes e que quer que nós também soframos com Ele Que Deus tenha piedade da nossa terra do nosso mundo carcomido por tantas misérias e sobretudo nesses tempos com esta pandemia cheia de fraudemia vai trazendo toda uma mentiraiada uma ausência de Deus colocando no coração das pessoas que nós não precisamos de Deus que nós podemos viver somente para nós que eu sou o meu Deus eu sou o meu avatar eu me basto a mim mesmo que tristeza quanto paganismo quanta coisa estranha nós precisamos pregar contra isso e tentar viver longe dessas contaminações inclusive nós sacerdotes que Deus tenha misericórdia da nossa terra vamos orar Amado Jesus que viestes habitar o coração do mundo para reerguer o mundo da miséria Senhor hoje o mundo está tão triste e desolado como estava no tempo do nascimento do seu nascimento na estrebaria de Belém tem misericórdia de nós Senhor misericórdia da nossa juventude que já vive sem uma consciência sem a retidão sem uma vida que nós poderíamos chamar de humana mas uma vida desumana acabada pelas drogas pela prostituição por toda a horda de pornografia de misérias e vícios tem de misericórdia Senhor dos matrimônios que precisam do teu nascimento no coração e na vida do esposo e da esposa casais Senhor que perderam o brilho da aliança matrimonial vem Jesus amado nascer na vida das famílias como nasceste na festa das bodas de Caná realizando o milagre do vinho novo toca Senhor Jesus as famílias que estão longe da luz e da verdade onde o vício o dinheiro a traição a prostituição as misérias estão acabando com a paz e com a vida de homens e mulheres maridos esposas e dos seus próprios filhos piedade Senhor deste mundo derrama sobre nós o teu espírito o espírito do conhecimento e da verdade amém pela intercessão da Santa Virgem Maria Mãe do Verbo Eterno venha sobre você e sua família a bênção da paz da cura e da libertação em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã se Deus quiser você ouviu oração da manhã com Dom Adair José Guimarães Bispo da Diocese de Formosa Goiás Mãe do Verbo nos vemos A CIDADE NO BRASIL